Olá amigos, muito bom dia a todos, feliz ano novo, estamos começando o primeiro AgroLink News de 2022 que a gente iniciou o ano falando sobre os fenômenos climáticos e o que podemos esperar do clima com relação à agricultura ao longo deste ano de 2022. Vamos também trazer informações a respeito da movimentação no mercado de fertilizantes, vamos atualizar os indicadores agrícolas, trazer os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais. Em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. É destaque no nosso portal que o estado do Espírito Santo alcançou um volume recorde na safra do café. Regiões produtoras de Conilon foram favorecidas pelo clima. Em Mato Grosso o estado prorrogou a suspensão da aplicação da lista de preços mínimos. Este pedido de suspensão foi protocolado na Cefaz no dia 31 de maio do ano passado. No Paraná o estado vai multiplicar a raça por Unã. Os produtores vão receber produtores para fazer o cruzamento com matrizes de seu rebanho. E a Argentina barrou a carne suína vinda da Alemanha. A ação contra a peste suína africana evitou a entrada de quase 170 quilos da proteína. Estes alguns dos destaques neste primeiro dia do ano no nosso portal AgroLink. E você que nos acompanha diariamente aqui no nosso podcast conhece muito bem o nosso entrevistado de hoje, Gabriel Luan Rodrigues, que sempre nos traz a previsão do tempo. Vai conversar hoje conosco fazendo aí uma previsão, uma projeção a respeito das questões climáticas e seus impactos para o agro ao longo deste ano. Então, mais uma vez, Gabriel, muito obrigado por esse contato. Feliz ano novo! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, quero desejar um feliz ano novo para todos os nossos amigos ouvintes. Um feliz ano novo para você também. E que 2022 seja repleto de realizações, prosperidade, boas safras, saúde e muita paz para todos nós. Feliz ano novo para você também. E para começarmos, Gabriel, como o ano de 2022 vai ser marcado pela Laninha, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é este fenômeno. Bom, Lucas, primeiramente, explicando o fenômeno Laninha, nós associamos o Laninha principalmente ao declínio das temperaturas da superfície do mar no Pacífico Equatorial Leste. Mas isso é uma consequência da intensificação dos ventos que sopram de leste, lá na região. A área onde são monitoradas essas temperaturas do mar compreende desde a costa do Peru e Equador até o leste das ilhas da Oceania, com foco na região mais central. E quando falamos de resfriamento, a associação é de que as águas naquela região têm baixas temperaturas, mas não necessariamente. Lá fica em média entre 28 e 24 graus e o resfriamento é em relação a essa média. E essas mudanças de temperatura no oceano alteram o padrão dos ventos em toda a atmosfera. Em algumas regiões é mais pronunciado, ao passo que, em outras, o efeito é mais brando. Agora, o que podemos esperar para 2022 é a manutenção do fenômeno, pelo menos até os meses de abril e maio, migrando para uma condição de neutralidade climática nos meses do outono e inverno. Então, infelizmente, no cone sul do país, as chuvas vão continuar com padrão irregular e baixos volumes neste verão. E mesmo com o retorno da neutralidade climática, em algumas áreas o inverno tende a ser o período mais seco do ano. Por outro lado, no centro-norte do país, as chuvas continuarão acima da média, o que neste verão poderá ser um fator complicador no momento da colheita, por conta das chuvas mais frequentes. Já para o final do ano, se olharmos para o que a série histórica nos mostra, podemos ter um começo de El Ninho, porém as chances de neutralidade são maiores. Sim, agora, Gabriel, a gente já pode afirmar que as chuvas registradas na Bahia no fim do ano são reflexos da laninha e também do aumento da temperatura no oceano? Sim, sim, essas chuvas mais abundantes na Bahia podem ser associadas ao laninha. E é exatamente isso, se fizermos uma análise mais elaborada, além do laninha, as águas aqui no Oceano Atlântico Sul estão mais quentes. Esse aquecimento fornece uma maior quantidade de umidade para a atmosfera, além de intensificar o padrão dos ventos em algumas localidades. E a combinação desses dois fatores é que está provocando toda essa chuva no estado baiano. Sim, e falando sobre agricultura, que impactos serão sentidos em função deste fenômeno? Bom, a mudança no regime das chuvas impacta diretamente a agricultura, e é muito difícil para o produtor manter um sistema de irrigação, dependendo de diversas questões que fogem até mesmo da parte climática. E quando a chuva é bem forte, não tem muita alternativa. Assim como mencionado anteriormente, algumas culturas na região do Mato Piba estão enfrentando problemas com excesso de chuvas. Não só a soja e milho, como também o cacau, café, mamão, pecuária, dentre outras. E esse regime de chuvas mais frequentes também será um fator limitante no período da colheita no centro-oeste do país. Já na região sul, o cenário é totalmente diferente. A preocupação segue com a falta de chuvas. Sendo que no Paraná, as perdas na soja podem chegar a 60% daquilo que estava sendo estimado. E isso por conta da mudança do padrão das chuvas provocados pelo Laninha. E para os próximos meses de 2022, o que a gente pode esperar? Alguma observação? Algum apontamento, Gabriel? Para os próximos meses, Lucas, vamos seguir observando como evoluem as projeções. Isso porque a partir de novas observações, novos dados, essas previsões vão mudando. E o que é esperado? A expectativa fica para o término do Laninha, e principalmente no final do ano se as condições para El Ninho aumentam. Lembrando que com a presença de um El Ninho no final do ano, as chuvas podem voltar para a região sul. Mas veja bem, isso já seria uma expectativa para a safra de 2022-2023. E com relação ao inverno, nós tivemos também um ano de 2021 marcado também pela presença de neve em estados do sul do Brasil. É possível que este fenômeno seja registrado ao longo deste ano? Bem observado, Lucas, o inverno de 2021 foi bastante atípico. Lembrando os episódios de geadas amplas na região central do país, com registro do fenômeno até no sul do Mato Grosso, cobrindo o algodão. Também teve o registro no sul de Goiás, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, e temperaturas negativas no nordeste do Mato Grosso do Sul. E essas geadas afetaram a cana-de-açúcar, o café, o citros, além de muitos amigos que perderam suas hortas por não ter o maior preparo. E nesse inverno de 2021, nós estávamos numa condição de neutralidade lá no oceano. Só que assim, viemos de um período de laninha e já com indicativos de um novo episódio do retorno do fenômeno no final do ano, o que se confirmou. Eventos de frio intenso são esperados, vez ou outra, na região sul e algumas geadas pontuais na metade sul do centro-oeste e sudeste, além das condições de neve nas serras do sul. Em termos de previsão, os modelos matemáticos estão indicando que as temperaturas fiquem dentro daquilo que seria esperado para o inverno na região centro-sul. Ou seja, podemos sim ter alguns eventos típicos da época do ano, como geadas amplas na região sul e um ou outro episódio de neve, mas a intensidade do frio só vai se confirmar alguns meses antes, com as previsões atualizadas e com os dados mais recentes. Gabriel Luan Rodrigues, por fim, o que o nosso ouvinte, leitor, colaborador pode encontrar em AgroLink barra Agrotempo? Com certeza, muita informação, Lucas. O portal AgroLink barra Agrotempo conta com uma dupla excepcional, a Aline Merladete e a Elisa Malizelsky. E lá, nossos amigos ouvintes encontram diariamente as informações mais relevantes sobre o tempo, clima, previsões, acompanhamento de safra, como o clima está afetando a produtividade em diversas culturas e regiões do Brasil e do mundo. Temos também uma plataforma completa de mapas com atualizações diárias e disponíveis gratuitamente para consulta. Tem o monitoramento das chuvas, previsões detalhadas para até 15 dias e previsões para os próximos meses. Além disso, o amigo que entrar lá no portal AgroLink barra Agrotempo tem a previsão detalhada para todas as cidades do Brasil. E deixo aqui o convite para todos acessarem e conferir. E mais uma vez, Lucas, muito obrigado e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pela participação de hoje. Gabriel Luan Rodrigues nos trazendo aí os esclarecimentos a respeito do tempo, uma previsão completa, um raio-x das condições do clima. Lembrando que o Gabriel segue conosco sempre nos trazendo as informações completas do tempo. Agora, vamos adiante, vamos acionar a reportagem. A pauta agora envolve os fertilizantes. É que mesmo com a crise do ano passado, o Brasil manteve em alta a compra dos produtos. E quem nos traz os detalhes é a repórter Aline Merladetti. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. Falando sobre mercado externo, o Brasil importou mais de 38 milhões de toneladas de fertilizantes entre janeiro a novembro de 2021. O volume é mais de 20% superior ao registrado em 2020. Contando apenas os meses de outubro e novembro, o aumento foi de quase 40% no total. Lembrando ainda que o país sofreu a ameaça de ficar sem os insumos para a produção, mas conseguiu garantir os nutrientes necessários para a produção agrícola. Obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre política agrícola. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou a respeito da destinação de recursos para o setor agrícola. Embora avalie que poderiam ter sido enviados mais recursos para o setor, a ministra destacou as alternativas encontradas para custear a produção. Se nós tivéssemos mais recursos, com certeza eles seriam aplicados. Mas o Ministério da Agricultura trabalhou. Sabendo dessa dificuldade do Tesouro em aportar recursos para fazer a subvenção dos juros, nós trabalhamos com outras ferramentas financeiras para fazer com que o grande produtor pudesse ir ao mercado e tomar recursos. Isso aconteceu. Nós temos aí nos CPRs recorde de recursos para esse tipo de investimento. Temos aí o CRA, temos o FIAGRO que foi lançado agora no final do ano e que também parece que será um sucesso. Enfim, nós temos outras modalidades para ajudar. A base da agricultura brasileira cresceu muito, então cada vez nós vamos precisar de mais recursos. E o plano safra também cada vez será mais dirigido aos pequenos e aos médios produtores rurais. Esta ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vamos atualizar agora os indicadores agrícolas. Milho abrindo a semana, primeira semana do ano, saca de 60 quilos no mercado interno, sendo vendida a R$ 96,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul. R$ 90,00 é o preço do milho em Alta Mojana, São Paulo e também em Cascavel, no Paraná. R$ 89,00 em Uberaba, Minas Gerais, em Rio Verde e Goiás, R$ 82,00. Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 75,00. Este é o indicador do milho. Trazendo estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana. E vocês já sabem, amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Então, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho